Estamos hoje aqui no Panela Veia, que preparou mais uma opção pra você, mais uma novidade. Agora você encontra o Deliver aqui no Panela Veia. São Marmitex PMG, com divisória. Olha que delícia essa comidinha mineira pra você. E agora você podendo ter ela aí na sua casa. Olha que prático, hein? Você liga, pede no telefone 3207 3016, ou se não, você vem aqui também no Carrefour. O Carrefour é Dom Pedro. Panela Veia que faz comida boa. Vem pra cá, vem se deliciar na comida mineira. Vem!